A Gama Italy está sempre inovando e desta vez tem uma super novidade. Chegou a prancha Mini Iron Car Edition, especial e exclusivamente feita para você usá-la no seu automóvel. Agora você poderá retocar e manter a beleza dos seus cabelos sempre que desejar. Com apenas 17 centímetros é compacta e fácil de utilizar. Veja como é prática! A prancha Mini Iron Car Edition tem um plug para ser conectado na entrada do acendedor do automóvel. Seu aquecimento instantâneo permite retocar seus cabelos de forma rápida, deixando-os mais bonitos e modelados. Após utilizar a prancha, guarde-a com toda a segurança colocando protetor térmico. Tenha os cabelos sempre lisos e lindos aonde você for. Conheça um pouco mais sobre a prancha Mini Iron Car Edition e saiba como usar a tecnologia a favor da sua beleza. A prancha Mini Iron Car Edition foi desenvolvida para ser conectada no plug de energia do automóvel. Possui patins revestidos com Ceramic Ion, que permite um ótimo deslizamento da prancha nos cabelos. A prancha deixará seu cabelo com mais saúde e brilho, protegido de fungos e bactérias, graças a sua tecnologia NanoSilver. Seu material garante segurança total por ser resistente a altas temperaturas. A tecnologia de alta performance da prancha Mini Iron Car Edition alcança em poucos segundos 200 graus, temperatura ideal para o alisamento, transmitindo calor de forma rápida e constante. Exclusiva para uso em automóveis, é compacta e possui apenas 17 centímetros de comprimento. Mini Iron Car Edition, praticidade para mulher que não tem tempo a perder. Mini Iron Car Edition